Te agradecer também aqui a Laura. Vamos reforçar, tem cinco shows no fim de semana e a turma pode participar desses shows também? Com certeza. Evento aberto aí pro pessoal participar. É sim, hoje é dia de Feijoada, Manaíra, Forronejo e 20 de 21, amanhã a gente tá no Louvina, Ponta de Campina e no Dona Branca, certo? Lembrando, semana que vem, dia 7 de setembro, tá gente? Viola do Sertanejo é o maior evento sertanejo da Paraíba, tá? Estão todos convidados. Além de Laura Pontes, nesse evento, que normalmente a gente vai falar ao longo da semana que vem também, trazer essa programação pra você, vai ter um montão, né? Exatamente, vai ter show de gente lá de São Paulo também, na verdade, vai ter um monte de gente fazendo uma festa linda pra vocês. Muito legal. Vou deixar aqui o Instagram da Laura pra você seguir e acompanhar a agenda dela na íntegra e, quem sabe, né? Participar de um dos shows, ver de pertinho esse talento. Arroba Laura Pontes OF é o Instagram dela e, quem sabe, aí, novos contratantes também que a gente tá querendo, né, não, Laura? Pode chegar que a gente tá querendo. É isso aí. Tá chegando a hora da nossa despedida. Muito obrigada pelo carinho da sua companhia ao longo de toda essa semana. Já, já, o calendário vira. Que seja um mês de setembro abençoado pra nós. Lembrando que todo o nosso conteúdo você pode rever e compartilhar através do YouTube e da TV Correio. O youtube.com.br TV Correio Oficial. Aproveita o fim de semana com o juízo. E não esqueça, quem é do bem se reconhece. Um beijo. Até segunda-feira. Saúde e paz pra você. E vamos encerrar com música. Laura Pontes, não me dê. Beijo, gente. E se eu tivesse tido mais cuidado Sua armadilha tinha dado errado Eu não estaria agora juntando os cacos do meu pobre coração E se a gente nem tivesse começado O teu beijo eu teria evitado Agora eu não estaria com o gosto da tua boca na minha Se pelo menos tivesse oportunidade Pra te mostrar que nem o terço da metade De todo amor que eu te dei pra você não deu valor Não deu valor, não Achei que fosse falta de maturidade Mas você jurou falar apenas a verdade E a verdade não condiz com essa cena que você tá fazendo Se era pra ser uma única vez O que é que tá parecendo um namoro Quando acabo de fazer um mês E o amor tá pegando fogo Se era pra ser me trair com seu ex O que é que você me fez de repente De um lance interminado De um amor mal acabado Amadilha é o nome da canção Mulher Demais Mulher Demais